Naquela noite, cheia de estrelas, Ela passava cheia de graça, Assegurei pelos cabelos e enfiei uma porrada, Ela gemia, ela chorava e um passarinho iluminava. Depois peguei um caco de vidro e enterrei no seu umbigo, Ela orrava, ela gemia, um passarinho batia as asas, um violino tocava a valsa e a lua cheia iluminava. Com um alicate eu retorcia, os seus mamilos tão delicados, Ela pedia pra que eu parasse e eu sentia uma estranha calma, Os vagalumes contracenavam e a lua cheia iluminava. E fui puxando fio por fio dos seus cabelos, Castanho claro em cada fio que eu arrancava. Era uma lágrima, era outra lágrima, Os arvoridos com cor de prata a lua cheia iluminava. E com a perícia de uma obstetra, Por entre flores, por entre flores, Eu estirpei de dentro dela, Um bicho horrível chamado homem, Os passarinhos enrevoada, A lua cheia iluminava. A minha vida é essa história, Por mais que eu pinte, É sempre escura pro que eu pergunto, Não há resposta, Mas de repente levei um susto, Olhei pra dentro da minha alma, E a lua cheia iluminava. Rogério Skylab naquela noite. Vocês acabaram de ouvir da live especial do Rogério Que vocês vão ouvir aqui durante toda a temporada. Faixa por faixa, A lua cheia iluminava. Skylab! E aí, Skylab? Você tava sentindo essa canção da mesma maneira que eu e que o público que tá aqui? Você sabe do que eu me lembrei? Você não vai acreditar, né? Mas você viu aquela polêmica do Chico Buarque, Que não canta mais com açúcar, com afeto? É. Eu acho que tem a ver com o nosso dilema diante dessa letra também. Porque parece que a arte tá deixando de ser arte e a política virou espaço pra catarse coletiva. É. É. Mas você sabe... É. Eu tô por dentro dessa polêmica do Chico. É. Mas você sabe... Muita gente criticou o Chico porque entrou nesse papo do feminismo. E o próprio Chico falou que não tem nada a ver com isso. Eu que não gosto de cantar. Eu compreendo totalmente ele, entendeu? Porque eu tenho músicas que também não gosto muito de cantar. Entendeu? Eu não gosto muito de cantar. Música que você parou de cantar. Mas, só pra concluir, não é por uma questão moral. É isso que eu quero dizer. Eu não gosto de cantar porque eu não gosto mesmo dela. Entendeu? Não é por uma questão moral. Por exemplo, essa música Naquela Noite, eu sempre cantei ela. Sempre, sempre. Eu baixo dessa música. Nossa, mesmo. Entendeu? Ainda que muita gente não compreenda, né? Porra, você tá torturando uma mulher, né? Uma coisa assim... As pessoas não compreendem muito isso, né? Mas eu acho que ela tem uma potência poética. Entendeu? Agora, tem outras músicas, como, por exemplo, O Meu Pão Fica Duro. Eu não gosto de cantar ela. Entendeu? Eu não gosto de cantar ela. E, certamente... Olha só. Porque você sabe, né? Do que me põe. Você sabe que a questão do número, Entendeu? Entendeu? É... A questão do algoritmo, do número. A música Meu Pão Fica Duro é a música de maior visibilidade que eu tenho na internet. A maior quantidade de visibilidade, a maior quantidade de pessoas que veem, que gostam, que dão ok, que dão... É essa música Meu Pão Fica Duro. Eu, particularmente, não gosto de cantar essa música no meu show. Entendeu? Não gosto. Foi produto de uma época, entendeu? Mas hoje eu não me sinto à vontade cantando essa música. Então, o que aconteceu com o Chico é absolutamente compreensível. E também acho que não foi... Concordo com ele. Ele não quer cantar com açúcar, com afeto. Não é porque... Com feminismo. Não é nada disso, não. Porque ele não gosta da canção. Entendeu? E o Meu Pão Fica Duro também é uma canção que eu fiz há muitos anos atrás, de maior visibilidade na internet, né? Uma maior quantidade de likes, né? E eu, particularmente, não gosto de cantar essa música. Raramente eu canto essa música no meu show. Mas naquela noite eu canto. Eu acho que essa música naquela noite tem uma... Aí tem. Tem aquela coisa da relação do compositor com as próprias músicas, né? Você tem muita música, né, Skylab? E, assim, algumas acabam... Você acaba tendo uma relação especial com aquela música. Porque aquela música... Acho que as canções criam vida própria. É meio clichê dizer isso. Mas elas ganham uma força natural, né? Meio que uma coisa que não te pertence, né? Então, essa polêmica do Chico... Ah, porque foram as feministas que... Claro que é uma bobagem. Chico jamais faria isso. Porque não vai cantar por causa das feministas. Não. Chico jamais faria isso. Ele não precisa fazer isso, né? Ele tem uma história. Ele tem uma potência, né? Ele não precisa disso, né? E... Eu também. Essa música naquela noite, provavelmente, poderia ter algum constrangimento por causa do feminismo, né? E tal. E não querer cantar essa música. Ah, não. Eu canto porque ela tem uma potência poética. Você sabe que eu até me preocupei um pouco com isso, mas a estrutura da canção, né? E esse final que é um pouco, enfim, revelador, né? Tem uma revelação ali nesse final, né? O bicho homem, né? Eu acho que impede essa leitura da questão de... Como se você estivesse advogando aí a violência contra a mulher e tudo mais. Aliás, esse que é o ponto, Skylab. A gente pode começar falando disso. A arte deixou de ser... Ela tá deixando de ser... A gente perdeu a capacidade de leitura metafórica. As coisas se literalizaram demais. Eu vejo esse fenômeno o tempo todo. Que tem a ver com o fascismo. Literalizante. Leituras literalizantes. Quer dizer, a pessoa é incapaz de lidar com todas as dimensões da linguagem. E por isso que eu acho que a linguagem tá numa crise. Você tem esse... Você consegue perceber isso? Eu não sei se você compreendeu. Porque eu sei, o meu querido Gustavo Coates, que você é um cara inquieto. Tem milhões de atividades. Faz roupas. Seu tempo é curto. E eu escrevi um texto que tá servindo como base pra essa nossa conversa. Eu escolhi esse texto porque esse texto expressa tanto o mundo contemporâneo. Que é um texto do Alain Badiou sobre São Paulo. A fundação do universalismo. E esse texto é maravilhoso. E polêmico também. É um texto polêmico. Eu diria pra você que esse texto é natural que tenha nascido na Europa. Mas a dimensão dele, eu diria pra você que eu diria praticamente que é impossível hoje um autor brasileiro, que trabalha com teoria, com filosofia, seria praticamente impossível hoje um dia um autor brasileiro escrever esse texto que o Alain Badiou escreveu. Isso em 98, lá na França, na Europa. Aqui no Brasil, hoje, eu diria que seria praticamente impossível um autor contemporâneo brasileiro escrever o texto que o Alain Badiou escreveu. E é por isso que eu escolhi esse texto. Eu senti uma preocupação sua. Eu acho que o texto está no Brasil 247. Estou publicando sempre lá, estou hospedando o texto lá. Provavelmente, muitas pessoas pensariam assim, tem uma porção de coisa fervilhando hoje, ontem, anteontem aqui no Brasil e tal. E o Skylar vem com um texto desse complexo e tal. Esse texto dialoga tanto com essa corretoralidade. Só que o léxico dele é um léxico complicado, que aí, de fato, requer tempo para a pessoa debruçar, as pessoas não estão com... Mas esse texto dialoga muito. Por isso que eu escolhi ele. Eu escolhi esse texto justamente porque ele dialoga com tudo que vem acontecendo nos últimos dias. Não vou falar nos últimos tempos, não. Nos últimos dias. Dias. Perfeitamente. Estou agregando, a gente conversou antes, porque o Skylab tem uma produtividade que é impressionante. Esse texto último deve ter umas 20 laudas, não sei. O anterior também estava nesse padrão. e são textos de muita densidade. Até que, na minha outra leitura de hoje, eu estava mais familiarizado com aquele texto seu lá. É um desafio ler. Não é trivial ler o que você escreve e fazer as articulações, e entrar no teu jogo. Eu estava deixando mais para o meio do nosso papo, mas vamos trazer para já. Porque, primeira coisa, você tem uma relação com o Badiú. Várias vezes, no Lulismo Selvagem, ele está quase em todas lá, no teu último livro publicado. Eu observei algumas coisas aqui. Por exemplo, essa frase aqui me chama muita atenção. Armadilha que consiste em suspender a política através de um discurso sobre a moral. e a gente está vivendo isso. Todo período do teu texto, a gente tem uma conexão com o presente, com os últimos dias. Eu queria que você explorasse um pouco, então, a luz do presente, do cenário político, essa questão da moral, quer dizer, que é dita pelo Badiú, se não me engano. Acho que é ele que diz e você supracita ali no teu texto. É porque, cada vez mais, eu estou convencido, Gustavo, que realmente, cara, é muito importante saber onde foi produzido o texto, sabe? Onde foi que se produziu? Se produziu o texto ali nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Isso é muito importante, sabe? Porque as nossas questões, enquanto América Latina, não são as mesmas questões de um europeu. É diferente. Por isso que acho que seria muito difícil um brasileiro, hoje, escrever um texto nessas dimensões que o Alain Badiú escreveu. porque ele vai encontrar, esse diretor brasileiro, ele vai encontrar imensas dificuldades porque tem palavras de ordem. Tem palavras de ordem. Tem camisas de força na nossa vida. E a gente vê que cometer um desvio em relação a essas camisas de força que eu chamo de ideologia, o que o Alain Badiú vai citar como situação. Qual é a situação do Brasil, hoje? isso vai criando, isso produz camisas de forças ideológicas. E a perspectiva do Alain Badiú, quando ele fala do universalismo, é produzir um pensamento fora desse sistema de forças. nesse sistema de forças, que faz parte esquerda também. Não estou querendo diferenciar direitas, não. Existe uma ideologia cultural. Porque é muito complicado você produzir um pensamento fora dessa ideologia. você corre o risco de ser cancelado, você corre o risco de ser taxado disso, daqui do outro, daqui do outro. Existe uma ideologia que banha fundamentalmente a esquerda. Mas que eu não chamaria de uma coisa despropositada. não, claro que não. Você não pode comparar a história do Brasil, a história da escravidão do Brasil, por exemplo, com a Europa. A Europa vive uma outra história, cara. O Brasil, a América do Sul vive uma outra história, diferente da Europa. Então, ao mesmo tempo que existem essas camisas de forças, essas camisas de forças da cultura que banha a própria esquerda, ela tem uma justificativa. Então, eu quero iniciar esse preâmbulo, eu quero fazer um preâmbulo dizendo o seguinte, realmente, cada vez mais eu estou convencido que para você produzir um pensamento, você tem que saber onde você está instaurado, onde você está localizado. Sabe? Você produzir um pensamento na América Latina é uma coisa. Você produzir um pensamento na Europa e a Europa é outra coisa completamente diferente. As situações são diferentes. De qualquer maneira, o que esse texto do Alain Baguio discute e sublinha é a perspectiva do universalismo. É de produzir um pensamento fora da situação. nós temos uma situação na América Latina. Nós temos uma situação na América Latina. Produzir um pensamento fora dessa situação. Provavelmente, você pode vir a ser classificado como, sei lá, um cara maluco, o Paulo, o Paulo, o Paulo, o apóstolo Paulo, que provavelmente foi o primeiro militante que a ideia de militância, porque o Badiú, ele não é religioso, não. O Badiú veio da Revolução de 68, maoísmo, né? Não tem nada de religioso, não. Mas interessou a ele essa ideia de Paulo por causa da ideia de militância. O que ele quer discutir é a militância. Ele quer discutir a militância. E Paulo era sacaneado, seja pelos cristãos, pelos judeus cristãos, cristãos judeus, pela perspectiva do judaísmo. E ele era criticado, para não dizer gozado, ele era quase que um meme pelos filósofos extremos. maluco, falando em ressurreição de Cristo. Isso é um maluco, isso é um doido, falando em ressurreição de Cristo. Os filósofos riam na cara dele. O problema é que ele era militante. Ele não queria militar em Jerusalém, no centro de Jerusalém. ele queria ir para a Grécia. Ele queria discutir com os creus, com os filósofos. Eram duas questões para ele, os judeus, na época. Vamos contextualizar na época. Eram duas questões para ele. Eram filósofos do seu lado. Eram filósofos. e do outro lado, os gregos, os judeus, os cristãos judeus. Então, a luta dele era essa. Ele, como militante, ele queria estar em campos inimigos. Ele não queria estar na bolha, não. Ele não queria estar na bolha da igreja, não. Ele queria ir para a Grécia discutir com os filósofos. Entende? É a questão da militância. É a questão de ocupação de espaço. Rogério Skylab, calma aí que você vai continuar puxando daí. Vamos com calma. Tem muita gente aqui no bate-papo pedindo para a gente falar de nazismo, de monarca. A gente vai falar disso. Mas eu quero realmente sentir essa questão do Skylab com o Badiu e esse texto para a gente mergulhar um pouco mais. Daqui a pouco eu vou no bate-papo, tá, gente? Vamos fazer mais um bloco aqui, mais uma sequência. E deixa eu ler aqui o começo desse artigo do Skylab para todo mundo se situar, né? Ele começa dizendo o seguinte, né? A Lamba de U escreveu em 97, você já falou isso, eu vou só reforçar aqui, né? Escreveu em 1997, ano que data o aparecimento de sua primeira edição, o livro São Paulo, a fundação do universalismo. Vladimir Safatle, como pós-fácil, edição brasileira, escreveu de que filosofia do acontecimento a esquerda precisa. Quando você estava falando aí, eu pensei numa das, por exemplo, Jesus Cristo, né? Me parece em alguns momentos o Jesus Cristo histórico, né? O sindicalista. Talvez o primeiro que mobilizava as massas ali na Galiléia e agitou e tumultuou e fez muito barulho e praticamente essa história se repete o tempo todo no mundo, né? Quem quer dar um pouco mais de emancipação, né? Para as pessoas, acaba sendo tragado, esmagado pelo sistema de poder. Vamos falar um pouco, você fala, pessoal, outra pergunta aqui, Paulo, né? Paulo Apóstolo, né? Essa que é a personagem aí central dessa reflexão do Badiou. será que esse movimento, por exemplo, só para trazer um pouco para a realidade, depois você leva para o teu texto mais uma vez, mas o militante que precisa furar a bolha para conversar, para negociar, para tumultuar, seria um movimento, por exemplo, que estruturalmente o Lula executa nesse momento conversando com setores que não são os setores que a militância de esquerda tem predileção, né? Ficar dentro das suas trincheiras ideológicas em vez de partir para uma compreensão da discussão do que seria o mercado financeiro, né? Que vai estar sempre presente num governo mesmo de tendências de esquerda. Não sei se você entendeu a minha questão, mas, enfim, eu percebo que o Lula faz esse movimento de furar a bolha. plenamente, totalmente, concorda em gênero, muito bem lembrado. Você imagina, você imagina se os neopentecostais, que foi um movimento muito forte para a eleição do Bolsonaro, você imagina se o Lula chegasse para você e falasse se chegar um neopentecostal aqui na minha mesa, eu me levanto e vou embora, porque isso não existe, pelo menos. Isso não é equívoco, né? Por isso que eu inverti que alguns segmentos da esquerda falam isso. se tem dez pessoas, chega um fascista ali, a postura é vamos embora. Porque se você continuar junto com ele, você está colaborando com ele. isso para mim é uma das... Isso é um dos pensamentos mais idiotos produzidos por pessoas bem pensantes. Isso é um dos pensamentos mais idiotos que podem existir. Política é disputa de espaço. É ocupação de espaço. Claro que o Lula vai conversar com elas não se melpentecostais. Claro. Evidente. Que história é essa de levantar e ir embora? Que conversa fiada é essa? O Lula jamais faria isso. Lula vai conversar. É disputa de espaço. É ocupação de espaço. O Lula, para mim, é uma das pessoas... Não é à toa que ele é considerado mundialmente um dos líderes mais importantes. Considerado um dos líderes mais importantes. E está naquele patamar justamente por isso. Como? Vou abandonar meu espaço? Porque tem um fascista que chegou aqui? Foi embora? Que conversa... Vale para o pentecostal? Vale para o fascista? E para o nazista? Porque daqui a pouco a gente vai falar do nazismo. Para qualquer um. Para qualquer um. A ideia do Lula ali vai ser o seguinte. Ou você acaba com essa palhaçada. Ou vai embora você. Eu não vou embora daqui não, meu amigo. Política é ocupação de espaço. Você está me entendendo? Como é que eu vou pegar agora porque chegou um nazista? Vou abaixar a cabeça e sair. Para não querer colaborar com esse nazista? Eu vou embora, vou levantar e vou embora? E vou deixar ele? Que isso, cara? Que loucura é essa? Eu acho que esse... E isso... Padua completamente radicalmente... Esse texto mostra radicalmente contra isso. Absolutamente contra isso. A perspectiva do militante jamais será essa. De abandonar espaço. Abandonar espaço. Jamais. Parece uma coisa meio pequeno-burguesa, né? Assim, de mágoa, de espírito, né? Não, não, não. Não falo com ninguém. Não, e não é só isso que eu acho mais terrível, né? É de uma identidade fechada. Eu não quero saber. Chegou aqui? Vamos embora. É a identidade fechada. É o medo da contaminação. Entendeu? Entendeu? Tem pessoas, meu querido Gustavo Conde, que me criticaram por eu ter ido três vezes ao flow. Tem pessoas que me criticam pelo fato de eu ir no Dalíno Gentilho, apresentar o meu disco, apresentar o meu trabalho. Pode? Que é isso? Você tem que ficar na tua bolha, no teu segmento, no teu segmento da esquerda. É tão lindo assim. Eu sei que é um texto complicado, né? Mas eu só podia escolher esse texto porque esse texto discute isso, sabe? Oi, Skylab. Espera só um pouquinho. O texto do Skylab, gente, do Rogério Skylab, tá, o link tá na descrição desta live. Tá no 247, a coluna que o Skylab defende lá no 247. Deixa eu ler um pouco os comentários aqui, que é muito legal. Aqui o Nilose já tá dizendo. Rogério no flow de novo, por favor. Se ele for no flow de novo, que acho que vai, o Monarque não vai mais estar lá, porque o Monarque saiu por causa desse episódio. Aqui, Rafael Xavier. Esses dois sempre com ótimas reflexões. Obrigado. Tem muita coisa boa aqui no bate-papo. Cora Ronay tem um artigo ótimo. E uma live com Pedro Doria maravilhosa. Que legal. Vou procurar depois. Aqui, Marcelo Werneck, que tá comentando muito aqui. Muito legal. Política como ocupação de espaço. Me parece até uma expansão do que dizia Maquiavel nos discursos de Tito Livio, onde a política se dá no conflito entre partes. Anderson Sonoda tá dizendo. Sonoda, Skylab tá certo. Se tiver nazista no recinto, saio na porrada e acabou. Mas não saio, mano. Me lembra aquela postura do Lula que o Celso Amorim costuma dizer? Quando eles foram pra uma reunião do G20, o Lula tava sentado, todos os chefes de estado ali, né? A maioria deles sentados ali numa sala. E aí chegou o Bush e todo mundo levantou. E o Lula não levantou. E segurou o Celso Amorim que tava levantando, né? Ele falou assim, não, eu não vou levantar. Quando eu cheguei aqui ninguém levantou. Por que que eu vou levantar quando ele chegou? Entendeu? E aí o Celso Amorim disse que o Bush foi direto falar com o Lula. Que não tinha se levantado. Então, ocupação de espaço. Agora, Skylab, vamos falar dessa questão do nazismo. Porque isso aí tá perturbando a cabeça de muita gente. E tem tudo a ver também com a reflexão que você fez ali, trazendo o Badiou pro presente. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê a Europa, a gente vai falar, queria falar um pouquinho da Ucrânia também, o negócio que tá acontecendo lá, uma incapacidade das lideranças europeias. A gente sacraliza demais a Europa. Eles são fracos também. Muita coisa, né? Agora, essa questão do Monarque, do Kim Kataguiri, falarem, não, é preciso que seja autorizada a existência de um partido nazista. Porque a gente precisa ganhar deles no discurso. Você vê que é um discurso intrincado, né? Em que nós, da esquerda, entramos em muitas contradições, ao mesmo tempo que a gente quer se proteger em função de tanta miséria intelectual que tomou conta do Brasil nesses últimos tempos. Mas, enfim, eu passo pra você essa bola quicando. Querido Rogério, esse vídeo que viralizou, né? Que viralizou aí na internet, se remete à minha primeira participação. Foi a minha primeira vez que eu fui ao show. E, mesmo nessa primeira ocasião, eu já expressava pra eles durante o programa, porque eu achava importante, ao invés das pessoas verem apenas esse fragmento, esse fragmento que viralizou, vi todo o contexto bem completo. Eu falava pra eles, assim, o receio que eu tinha de aceitar aquele convite, porque eu tava vendo os programas do Flow, e eles até então, naquela época, naquela época, né, não tinham, eles não tinham a dimensão que eles têm hoje, mas, naquela época, já eram grandes, já eram grandes. E eles traziam ao programa só meninos que trabalhavam muito na internet, absolutamente despolitizados, entendeu? E antipetista, claramente, ficou claro aí, ao ponto de eu ver. Bom, o viés do programa é um viés anti-esquerda, né? Falavam muito de encape, né, essa coisa bem neoliberal, essa coisa toda. Eu falei, pô, eu vou num programa desse? E eles queriam, porque eles gostavam muito. E eu fiquei, rapaz, eu fiquei numa dúvida danada, se eu ia, se eu ia, se eu ia. Eu passei uma noite pensando, sabe, sobre isso, e acabei devolvendo. E a minha vida foi importantíssima. não só porque eu expressei a eles toda a minha dificuldade em aceitar o conflito, né? Como foi a possibilidade de eu falar para um número imenso de pessoas que tinham um perfil conservador, né? Toda a minha perspectiva era de esquerda, com importância de Lula, como nos nossos maiores estadistas, que não se usou o maior estadista brasileiro em todos os países. foi uma oportunidade de eu falar para um público, né? Porque, até então, a esquerda não ia lá. Eu fui o primeiro personagem da esquerda, personalidade da esquerda, de ter pisado o flow. que até então eram meninos jovens ligados à internet, joguinhos de internet, entendeu? E que absolutamente despolitizados. Eu era o primeiro, a primeira personalidade da esquerda que pisava ali no flow. E tudo e discutia muitas coisas. Agora, o que as pessoas não... E jamais, jamais faria essa... Teria essa postura lacradora de mandar e-mails para eles, dizendo, por favor, tirem o meu programa do ar. Porque eu vou... Você acha que eu vou... Jamais falo. Eu quero que o meu programa fique ali. O meu programa tem que ficar ali, cara. Porque eu estou ali discutindo. Estou discutindo com eles. É o primeiro momento que a esquerda pisa no flow. Porque, com o passar dos anos... Aí, sim, o Andorff foi. O Boulos foi. O Ciro foi. Enfim. E se demorasse mais um pouquinho, se esse episódio não acontecesse, o Lula ia acabar indo também lá. E não me surpreenderia. Então, se eu viesse a vir... Pode... É possível. Por quê? Não é impossível. Não é impossível. Agora, o que eu quero dizer, o que eu quero sublinhar, o que eu quero deixar bem claro, é que esse vídeo que viralizou parece dar a entender que eu estou dando uma bronca neles, sublinhando a responsabilidade de ter um programa como deles que uma multidão existe. então, há uma responsabilidade. Ah, porque nós somos muitos idiotas. É... É idiota? Está errado. Não tem que ser idiota. Você tem que ter responsabilidade para o que você está falando. Porque são muitas pessoas que estão assistindo esse programa. Mas será que isso não é uma questão moral? Mas, Basti, deixa eu chegar. Se você ver o vídeo completo, você vai ver o que me motivou a falar aquilo. Porque o monarca não tinha falado nada de nazismo até então. Nada. Ele tinha lá os pensamentos dele confusos, né? Os pensamentos confusos. Sempre teve aqueles pensamentos confusos, mas não tinha falado nada de nazismo. O que me motivou a falar aquilo, meu querido ministro da Monarca? Foi o que? Foi o que? Foi o japonês do NBL. Foi o Kinka Pagin. Que, em alguns programas anteriores, aquele que eu falo há cinco anos, foi recebido pelo monarca e pelo líder. E falou... O Lula... Todo mundo sabe quem é o Lula, né? O Lula é ladrão. O Lula é ladrão. O Kinka Pagin falou uma coisa muito séria. E recebeu risos dos dois otários. Porque aí eu tenho que ficar puto mesmo. Sabe? Rindo... No fundo, concordando com aquele voto. Quando eu cheguei no programa, eu falei. Esse camarada, como deputado federal, ele falou uma coisa muito séria. Como ladrão. Tem que provar, cara. Porque se não provar, vai ser processado. Como é que você fala uma coisa dessa? Lula é ladrão. Como se fosse uma palavra de ordem. Lula é ladrão. O senso óbvio. Aí os dois riam. E aí eu fiquei puto. O que me motivou todo aquele discurso não foi o pobre do monarque, o ingênuo, um boi de piranha, que está hoje até nas páginas da Europa toda. Não foi o monarque. Porque o monarque é um ingênuo. O que me motivou aquele discurso foi o que está com ele. Esse daí é malévolo. Esse daí é perigoso. Esse daí é perverso. E a gente tem que jogar duro com esse cara. Esse cara é perigoso, cara. Esse cara é malévolo. Não importa que ele está brigando com o Eduardo Bananinha. Foda-se. Isso aí é coisa de... É tudo a mesma coisa. Tudo ali é a mesma coisa. O que é disputar o governo de São Paulo? Sei lá. O que é disputar o governo de São Paulo? Sei lá o quê. Então eu fico com briga. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma corja. Então o que me motivou aquele discurso não foi o pobre do monarque, que foi um ingênuo. Falou que não poderia falar. Falou porque é despolitizado. Falou porque não tem leitura. Entendeu? E acha que ele pode pensar qualquer coisa. Aí vai... Num determinado momento vai pisar numa casca de banana mesmo. Mas o outro ali é malévolo. O outro é a favor da... O partido nazista, da legalização do partido nazista. Ele já falou isso. Ele ficou muito quieto. Ficou meio quieto. Ficou meio quieto. Ficou meio quieto. Só pra terminar. Ficou meio quieto. O saponês ficou meio quieto. Que levou toda a carga. Foi o pobre do monarque. Entendeu? Mas o que me motivou a todo aquele discurso e foi o monarque. O que motivou aquele discurso que eu fiz ali foi o que cada dia. Esse daí é um cara perverso, malévolo e a gente tem que tomar cuidado com figuras como esse. O Rogério Skylab. Estamos ao vivo aqui por vários canais. Inclusive as redes do Rogério. O canal do Rogério no YouTube. Um dos canais, que ele tem dois. E também o perfil do Rogério no Facebook. Rogério, agora... O que é essa volta de nazismo? Essa insistência? Essa... Não sei se a gente pode falar em teimosia. Eu estou elaborando algumas teses sobre essa insistência da extrema-direita. Porque me parece que é um caminho para se querer criminalizar o comunismo. Inclusive a posição do Glenn Greenwald sobre essa questão do monarque e da questão do próprio Kim Kataguiri. O Glenn, que é um jornalista estadunidense, enfim, tem outra cultura também. Outro lugar, como você destacou. É importante saber de onde falam. De onde vêm os enunciados. O enunciado do Glenn não vem de um brasileiro que está vivendo esse turbilhão que está aqui. E ele diz que é perigoso você proibir se a pessoa não faz a apologia direta ao nazismo e simplesmente diz que... Ela manifesta a opinião de que deveria ser permitido que as pessoas opinassem sobre nazismo e eventualmente apoiassem o nazismo. Ele diz que isso não é uma apologia e que seria perigoso proibir isso. O que que... Primeiro... É saber se você é adepto da posição da proibição. O nazismo no Brasil é considerado crime, né? Apologia ao nazismo. Em outros países do mundo não é. E eu queria saber da onde que vem essa coisa de ter tanto nazismo assim agora no Brasil. Cresceu assustadoramente, né? É engraçado porque quando você gosta dos filósofos franceses, do Badiou... Todos eles escrevem sob o signo da Segunda Guerra, do nazismo, daquele momento dramático ali da Europa. Então, eu queria entender, né? Porque a gente tem também recrudescimento dessa ultradireita em outros lugares do mundo também, não só no Brasil. O que que você acha? É... Eu tava até falando isso outro dia pro pessoal. É... Sobre o influenciador digital, sabe? Influenciador digital. Porque eu vi um influen... Eu não vou citar nome. Eu odeio citar nome, sabe? Eu já gostei muito de citar nomes, até nas minhas músicas. Eu citava muitos nomes. Hoje eu não nomei mais, sabe? Porque eu acho que nomear é, na verdade, no final das contas, é dar um foco de músicos. Eu também gosto de nomear. Você percebe alguns influenciadores digitais que, em relação a essa celeuma toda, dizendo que isso foi um exagero. Houve um exagero de querer... E essa política de tirar... Banido, né? Essa política de banido na internet, né? De... De lacração, né? E que houve um exagero em relação a esse evento. Daí, o cara... Citou exemplos. Nos Estados Unidos, foi que não era possível você criar um partido nazista. Não seria nenhum absurdo. Em outros países, não. Na Alemanha, por exemplo, se o senhor Monarcho tivesse falado o que ele falou, ele ia sair dali e chegar para a cadeia. Não tinha conversa. Então, os países... Tudo bem. Isso aí... Mas você sabe, então... Enfim... Esse determinado influenciador digital... Influenciador digital... Ele achou que houve um exagero. Aquele monarca nazista... Não, não é... Não é nazista. Isso aí é um absurdo, né? E... No jornal na Alemanha, o Monarcho até tá... Tá sendo... É um cara que tava organizando o partido nazista. Quer dizer, vão se deturpando, pra ver mais. Mas você quer saber uma coisa? Esse exagero Como esse influenciador acabou de falar. Esse exagero... Não parece que seja uma coisa neurótica, não. Muito ao contrário. Esse exagero eu acho saudável. Sabe, minha querida? Porque é o seguinte, cara... Isso daí é uma reação... De uma certa forma... É uma reação da sociedade civil... Tirante de um germe... Que foi plantado... E pode ter sido plantado ingenuamente... Mas que vai ser aproveitado por outras forças. E essa reação... Essa forte reação... Pra mim... É sinônimo... De saúde. De saúde social. Saúde... Saúde da sociedade civil. As pessoas pensam que a nossa sociedade... É uma sociedade frágil... Por ter eleito uma pessoa... Sem nenhum escrúpulos. Mas você vê... Algumas situações contemporâneas... Que a sociedade civil... Se mostra presente. Eu me lembro... Logo após a vitória do Bolsonaro... Naquela questão de querer ocupação... Ocupar... As universidades federais... Houve uma... Rápida reação... Senão de saúde, cara. Entendeu? Essa reação... Contra... O que foi declarado... Pelo... 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 Monarque... Mesmo que tenha sido ingenuamente... Mesmo que o Monarque não seja nazista... Não é mesmo... É ingênuo... É despolitizado... Mas esse... Esse germe... Plantado aqui... Plantado ali... Plantado acolá... Ele vai crescendo... Ele vai tomando força... Então eu não achei exagero, não. Eu achei que essa reação... Foi uma reação saudável... De uma sociedade que não está morta, não, cara. Sociedade está viva. É isso, né? De uma sociedade que está viva. Que não está fragilizada. Entendeu? Eu vejo sinais positivos nessa reação. Ah, foi exagerada. Peraí, gente. Peraí. Pô, pô. Pô, velho. Aí, velho. Pô, foi exagerada. Mas não curra. Esses influenciadores digitais... Vieram de um fundo. Qual é o fundo de todo influenciador digital? É a produção de discurso sedutor... Para atrair o máximo que pessoas pensam. Esse fundo é inquestionável. Esse fundo faz parte de qualquer influenciador digital. Ele pode até se modernizar. Ele pode até adquirir mais conhecimentos. Não ser tão ingênuo. Ele pode se politizar mais. Ele pode até se tornar mais de esquerda. Mas ele vem de uma origem comum. A origem do discurso sedutor. Para ter um máximo de pessoas. E se empoderar. É o empoderamento através de um discurso sedutor. Isso daí não desaparece. Ele pode se tornar até mais de esquerda. Ele pode se tornar até mais consciente. Ele pode até tomar gestos, atitudes, que para a sociedade sejam... Poxa, esse cara é foda. Com a origem... E a internet armazena tudo. A internet armazena tudo. Está ali. É a produção de discurso sedutor. E é contra isso que é o grande perigo. Eu diria que o fascismo está muito mais próximo desse discurso sedutor do que das maluquices ingênuas do senhor monarque. Agora, a pronta reação... Eu acho maravilhosa. Eu acho saudável. Não tem nada de neurótico aí. Não tem nada de doentinho aí. Você não acha... Por exemplo, o cancelamento. Essa história... As pessoas ficam dizendo... A reação também, somando a essa questão do cancelamento, ao assassinato... A execução bárbara do Moise Kabaguembe, no quiosque da Barra. Tudo que se sentiu ali também. Acho que foi uma reação forte da sociedade. E eu queria que você falasse sobre isso também. Quer dizer, que o Brasil nesse... Está em ebulição. O racismo aumenta. Você tem a senha de um presidente que passa o tempo todo a mensagem da violência, da intolerância, da ameaça, do medo. Porque é característica do fascismo segurar todo mundo no medo. Como lidar com o medo, Skylab? Você sabe que você está falando desse presidente. Esse presidente viu que ele está fugindo. Esse presidente está fugindo. Esse generalécos ali... Aquele generalécos que teve no Haiti... O generaléco... Está fodido. Sabe por quê? Porque eles estão vendo que tem uma sociedade que reage. Que não vai fazer o que quiser, não. O buraco aqui é mais embaixo. Entende? Tem uma resistência na sociedade civil. E eles estão percebendo isso. Eles fizeram tudo para armar... Para poder armar a sociedade, para criar uma possibilidade de uma revolução. Não conseguiu isso, não. Estão sofrendo uma reação, uma resistência. Não vão conseguir nada, não. Vão sair... E você veja, eles estão tão desesperados... Porque eles estão sofrendo uma resistência... Isso eu quero dizer. Essa resistência é fundamental. O cara vai fazendo ameaça. Esse último ano agora, até as emissões, ele vai estar fazendo ameaça. É ameaça do desespero, cara. Entendeu? E tendo lá os... Os que se... Os que ficam se seroneando ele, né? Ministros, generais... Ficando... O ataque do desesperado. Aqui tem uma resistência. A sociedade civil é uma sociedade que não é frágil. E é isso que eles perceberam. Eles queriam sim. Eles queriam fazer a coisa na barra. Eles queriam provocar uma... Um golpe. Se fosse possível fazer um golpe, eles fariam. Mas eles estão vendo que aqui há uma dificuldade. Entendeu? Existe uma resistência na sociedade civil. E acaba se expressando. Que acaba obrigando as instituições, como o STF, por exemplo, fazer um... Fazer um desdor... Fazer um contorcionismo ali... Porque a gente sabe que o STF, o Supremo, ele... é muito responsável pelas coisas que vão acontecer. Desde o golpe... em relação ao governo Dilma. O STF tem toda a responsabilidade. Mas eles estão mudando. Estão mudando por quê? Porque eles ficaram bonzinhos. O Gilmar mudou o discurso dele por quê? Porque ele ficou bonzinho. Não existe isso. O que existe é a luta, cara. Deixa eu aproveitar, Skylar. A sociedade civil está se mostrando... Só para concluir, a sociedade civil está se mostrando forte. Está resistindo. E tem que ser assim mesmo. Por isso, só para concluir, eu acho que essa reação à fala ingênua do senhor Monark, essa reação é saudável. Ao contrário do que o outro... O outro influenciador digital andou falando por aí. É saudável essa reação. Não é caça às bruxas, não. Mas tem que saber que não pode falar qualquer coisa. Porque se falar, tu vai sofrer repensado. Vai sofrer reação. E essa reação significa saúde da sociedade civil. Olha só, vamos para o bate-papo aqui que eu quero explorar mais uma questão. O Lucas está aqui dizendo, Skylab, você é o cara mais foda que eu conheço. Parabéns, sério. Aqui, o Remansky está dizendo, queria uma dica do Skylab de como lidar com parentes bolsonaristas. Eu queria voltar nessa questão que você falou da ocupação do espaço. Porque a tese virou livro. A Marcia Tiburi, respeitadíssima. E ela veio à tona de novo com essa questão do Monark também. Quer dizer que a Tabata Amaral não poderia ter ficado ali. Sobretudo, e ela falou muito do Kim Kataguiri também. Que é o mais perigoso, como você disse. Mas tem aquele episódio da... O livro da Marcia Tiburi, Como Conversar com Fascista. E aquele episódio em Porto Alegre que ela saiu, né? Viu que o Kim Kataguiri estava lá, saiu e falou, não vou ficar aqui com esse cara. Muita gente, hoje, no Brasil, Skylab, as coisas foram mudando, os tiozões, os parentes bolsonaristas começaram também a se reposicionar. Você já tem 20% de quem votou no Bolsonaro votando no Lula, segundo as pesquisas, nesse momento. Agora, o que você diria para as pessoas que ainda têm um bolsonarista na vida para ter de... de fazer uma interlocução? Qual é o processo aí? O procedimento? O que você faz? O que você faria? Você tem essa experiência na tua vida? Evidentemente que eu tenho. Eu diria que é impossível que nenhuma família não tenha. O que sempre vai ter? pequena ou grande, assim que vai ter. Cabe... Cabe... Houve uma época, sabe? Eu estava com mais de quinto. Foi na véspera das eleições de 2018 que realmente estava um clima de polarização violenta. E eu mesmo cancelava, banhia todos esses bolsonaristas que viviam esse discurso. Era um momento de polarização mesmo. Hoje eu já não vivo mais esse momento de polarização porque a gente está ganhando... Nós estamos tomando, nós estamos conquistando, nós vamos reconquistar isso. Está claro, está sinalizando-se isso com muita clareza. a gente vai reconquistar esse poder. Ele nos foi tirado das mãos. Nós vamos conquistar esse poder. Entende? Então, eu acho que a postura não é de... É isso que eu quero dizer, e tenho que afirmar sempre isso. Não é de abandono do espaço. Ah, está aqui, tem um fascista aqui, eu vou embora. não, não, não. Ele que está embora. Ele que está embora. Esta é uma perspectiva de bolha. Por favor, cara. De ir embora. É uma perspectiva de bolha, de identidade fechada. Isso é o que o Lula nunca será. O Lula nunca será. Eu sempre me lembro, e está ali no Lula do Cervagem, quando eu descrevo o primeiro ministério do governo do Lula. Primeiro ministério. Ele tomou posse. São todas as forças em controle. Eu queria um dia, se eu tiver a oportunidade, dar um beijo nele por isso. Porque essa é uma jogada genial, cara. Entendeu? Ele, o Lula, está na perspectiva do universalismo do Badiou. Ele não está na perspectiva da identidade fechada. E esse texto do Badiou, me lembrei agora, novamente, é que ele faz uma coisa maravilhosa. Ele relaciona o neoliberalismo. Hoje, no mundo intelectual da América Latina, é muito difícil você colocar, fazer essa colocação. Mas essa colocação é maravilhosa. Ele relaciona o neoliberalismo com a identidade fechada. a filosofia identitária, a identidade fechada. Porque a identidade fechada é o contrário do universalismo. A identidade fechada é isso. É o que a situação, o que a gente chama de situação, vai impor como ideologia. como palavra de ordem. E, para ele, que é um pensador do acontecimento, o que o acontecimento vai fazer, vai propiciar, é algo fora da situação, da camisa de força da situação. A definição de acontecimento é essa, né? É algo fora do espaço. Fora do espaço. Como que os pensamentos, os filósofos gregos vão reagir? Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Esse é um doido Ivano. Porra, ressurreição. O Lula usou essa palavra. O Paulo é o primeiro. O Paulo é o primeiro que abre essa perspectiva da ressurreição. Que é um livro do Machado de Assis muito importante. Ele está nos primeiros livros do Machado que a crítica literária normalmente não valoriza. Mas, se você tiver uma leitura do Machado total, englobando tudo, essa perspectiva da ressurreição, que é um livro chamado Ela é muito importante. Porque a ressurreição está ligada à vida. É a ressurreição do sujeito. Por isso que a filosofia do Badiou é a filosofia do sujeito. Mas não é do sujeito identitário. Não é do sujeito identitário. E é isso que abre a perspectiva do universalismo. O universalismo é o contrário da singularidade fechada. O universalismo é o contrário da bolha. O universalismo é o contrário do cancelamento. E isso é revolucionário dentro do espaço da América Latina hoje. Agora, deixa eu aproveitar, porque é o seguinte. Olha só. Ao mesmo tempo em que a gente está numa situação humilhante, o Brasil, para o estrangeiro, quer dizer, o estrangeiro que vê o Brasil hoje, ele fala, meu Deus, o que vocês fizeram? Tudo o que aconteceu. Pobreza, inflação, morador de rua, fome, desmatamento. É uma desgraça terrível que, por sua vez, você destaca que há uma reação social com relação a isso que a gente assiste e que é bonito de ver e que nós participamos disso nesse momento. Como a resposta ao monarca e tudo mais. Exagerada? Mas enfim. A sociedade está viva. Agora, eu quero trazer para uma questão, Skylab, universal no sentido literal. Sabe por quê? Porque eu estou vendo a Europa em frangalhos, sem liderança. Esse episódio da Ucrânia, que está ficando cada vez mais tenso e perigoso, tem a ver com o fato de que os britânicos, os franceses e os alemães não conseguem nem conversar com o Putin. Amanhã parece que vai ter uma conversa do Putin com o Biden. Mas eu queria que você situasse essa questão do universalismo na literalidade da situação do sujeito pensando no mundo todo. Quer dizer, a gente pode ter um problema na Europa que pode desencadear outra crise internacional de grandes proporções, como a pandemia, por exemplo. Você já pensou nisso? Você tem acompanhado o que está acontecendo lá? Eu tenho. Agora, você sabe, meu querido Gustavo, o que está acontecendo na Ucrânia é resultado de uma velha política entre a OTAN e a Rússia. Isso no meu livro, Livro Selvagem, quando eu analiso o governo Putin, isso está muito palpável ali naquele texto. O confronto entre a OTAN e o Putin é uma coisa que não é de agora. Isso é de muito tempo. Isso aí é geopolítica. Quem conhece muito bem... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do Putin, porque quem conhece muito de geopolítica é aquele comentarista maravilhoso de Pescovara. Não é o Pescovara? Pescovara. Pescovara. Maravilhoso. E ele é um cara que está sempre lá no 247 falando da questão da geopolítica. Isso é uma coisa antiga. Isso não é uma coisa de agora. Entendeu? Isso é uma coisa antiga. As relações entre os Estados Unidos e outra. Será que essa é uma coisa? Eu vou te falar uma coisa que até... Posso estar enganado. Posso estar enganado. Mas eu não acho que isso vai chegar nesse ponto. Entendeu? Isso aí, cara... É aquela coisa do... O mundo está assim, ó. É assim, ó. Entendeu como é que é? É isso. Isso daí não é de agora. Isso é de muito tempo. Entende? Então, possibilidade de um conflito mundial... Possível. Nada é impossível. Mas eu tendo a pensar que isso vai ser novamente reequilibrado. Entendeu? É a velha questão. Rússia e outra. Rússia e outra. Vamos lá. Aqui no Desentrevista. Estamos ao vivo. 21 horas, 8 minutos. Vou pegar mais alguns comentários aqui. Acho tão simpático o pessoal que comenta. Esse cara é meu farol, pessoal. Você tem muita gente, já há muito tempo, né? No Brasil, que te acompanha e acompanha o teu trabalho. De todas as formas, é uma coisa muito intensa, né, Skylab? Não é todo artista que tem uma relação assim tão forte com... Eu não gosto da palavra fã, mas, enfim, com o coletivo que acompanha e tal, você tem uma fidelidade, tem uma coisa muito grande aí. O Gustavo, eu venho fazendo música há 30 anos atrás, né? É um processo que me interrompe. Eu tenho 23 discos lançados. Eu tenho 23 discos lançados. O meu último disco, que é o disco live, ele, cada faixa do disco, representa um determinado disco. Por isso são 23 discos. Porque foram 23 discos lançados. Agora somos nós, né? Mas, é... E eu nunca tive atrelado a isso. Por isso. É por isso que eu falo tanto no fluxo dos anônimos. E o mundo, através da internet, ele acabou caindo para o lado... Porque esses anônimos, eles não tinham voz, cara. É aquela reação do Chico Buarque. Meu Deus, eu não sabia quanta gente me odeia. É claro, ele está na bolha da indústria cultural. A indústria cultural não permitia isso. Então, é uma nova estrutura. A internet foi uma revolução, cara. Nós estamos vivendo essa revolução subjetivamente. É uma revolução profunda. E muitas pessoas que se acostumaram à indústria, à indústria cultural... Quando eu falo em indústria cultural, por exemplo, são os artistas que engordaram-se dentro do contexto da grande multinacional. Não que essas multinacionais não continuem ganhando dinheiro. A indústria da música continua rendendo muito através das plataformas digitais. Mas o relacionamento entre artistas e público mudou. E é por isso que eu valorizo tanto o trabalho dos mutantes. Porque os mutantes foram uma das primeiras bandas que perceberam que... Porra, cara. Isso na década de 70. Em que a indústria fonográfica estava com todo o poder do mundo. Através do senhor André Midani. Que resolveu pegar a fita ali e falar... Eu vou transformar você em uma artista pop. E aí são os mutantes para você. Os mutantes foram buscar novos caminhos de relacionamento com o público. Cantar em cima de um caminhão. Criar... Isso na década de 70. Como eles eram visionários. Porque eles já percebiam que aquela relação entre artista da indústria e público. Era uma relação que não tinha intensidade. Eles buscavam um outro tipo de relação. Isso em plena década de 70. Claro que deu tudo errado. Claro que deu tudo errado. Mas os mutantes foram visionários. Por isso que no meu livro sobre música que eu estou escrevendo. Que eu vou lançar dentro de dois ou três meses. Eu coloco os mutantes em uma perspectiva muito especial. E faço questão de falar... Os mutantes não são tropicalistas. Os mutantes são outra coisa. Tentaram trazer ele para o tropicalismo. Como tentaram pegar aquela banda da Argentina e cantar com o Gilberto Gil lá. Ou com o Caetano. Não sei qual foi. Acho que foi com o Caetano. Cantar lá. E a banda da Argentina, quando começou a perceber como funcionava a indústria nacional, com o senhor André Lidão, foi claro que caiu fora. E os mutantes com o Caetano sofreram muito. Mas os mutantes são uma banda visionária. Eles perceberam que aquela relação entre indústria e público era uma relação que tenderia necessariamente o fracasso ao final. E hoje a gente vive uma outra relação. Que eu chamo de fluxo dos anônimos. Quando eu lanço um disco, eu faço questão de lançar nas plataformas para o anônimo ouvir o disco e ver. Não vou mandar disco mais para jornalismo. Por que eu vou mandar? Eu fazia. Eu fui dessa época. De preparar. Preparar. Release. Tirar uma foto bonitinha, bacana. Colocar um envelopezinho. Levar para a imprensa. Levar para o Jornal O Globo. Levar para o Jornal do Brasil. E depois ficar rezando para que um jornalista pudesse escrever alguma coisinha. Porque ali o jornalista ainda era formador. E era uma coisa centralizada. Entendeu? Era uma tecnologia. A mídia estava muito centralizada em uma voz. A voz do jornal. Hoje a mídia é outra. Hoje a internet é outra. É o fluxo da dispersão dos anônimos. E é para esses que eu sempre vejo aqui o meu trabalho. Que ficou mais intenso em função da internet também. Você desenvolveu essa linguagem toda. Você pode colocar mais em prática. Deixa eu aproveitar e te perguntar então sobre as músicas. A MPB que se insurgiu contra a ditadura militar. E tantos artistas foram revelados ao longo dos anos 60 e 70. Essa equação com a indústria fonográfica. Como é que se deu para você? E se você acha que esses artistas tiveram esse papel político realmente de profundidade. Ou se teve alguma coisa de superficialidade em função da própria indústria cultural. Porque todos eles cresceram e se consolidaram durante a ditadura. Se você for pensar em Chico, Caetano, Gil, Odi Blanc, João Bosco, o Gonzaquinha. Enfim, toda essa galera. Eu sei que você tem uma visão muito especial dessa geração. Sem dúvida. E é um momento muito importante. Os anos 60, por exemplo, os grandes festivais da Record. Ali estava se fundando a indústria fonográfica. Estava criando as bases da moderna indústria fonográfica. Que esteve ainda com plenos poderes na década de 70 e na década de 80. E uma boa parte dos anos 90. Ali, nos anos 60, estava se fundando uma nova indústria fonográfica ligada à indústria cultural. Produção de discos. A ideia de MPB, não como gênero, mas MPB como instituição. Com seus valores. Com seu cânone. Salve Marco Napolitano. Ali estava se formando. Estava crescendo. Por isso que eu falo que o meu interesse... Eu não me interesso muito para os anos 50, 40, 30. Me interessa a moderna música popular brasileira. Que começa nos anos 60. Um pouco nos anos 50 da Vossa Nova. Mas, enfim, é a partir da Vossa Nova. Até os dias de hoje. Essa é a moderna música popular brasileira. Que eu divido em três ciclos. O primeiro ciclo vai dos anos 60 até os anos 80. Até final dos anos 70. 50, 60 e 70. O primeiro ciclo da indústria. Nunca se deram tanto de mim. Nunca se deram tanto de mim. Todos eles estão muito bem. Todos eles. Chico Caetano. Jorge Caetano. Todos eles estão muito bem. Os nordestinos todos. Porque eles são da década de 70. Fagner. Todos eles estão muito bem. Todos eles estão muito bem. Aí vem o segundo ciclo. O segundo ciclo foi dos anos 80. Fundamentalmente essa década de 80 é que vai caracterizar o segundo ciclo. Da música popular brasileira e o segundo ciclo da indústria. Começa com a vanguarda cristã. Mas vai fincar o chão com berroca. Ganhou-se muito dinheiro também. Ganhou-se muito dinheiro. Todos eles. Lobão. Legião Urbana. Paralamas do Certo. Muito bem. O Trajo Arrigoa. Todos muito bem. Ganhou-se muito dinheiro. A indústria fonográfica nos anos 80 estava muito bem. Estava pujante. A partir dos anos 90 começa a mudar. Começa a mudar. Começa a mudar tudo. Até a questão da política. Começa a mudar tudo. Por isso que eu falo da Constituição de 88. Por isso que eu falo que dos anos 50 até a Constituição de 88 a gente vivia sobre um símbolo político. E de 88 até os dias de hoje, houve símbolo. Esse é o Rogério Skylab. Esse é o signo político. Explica para a gente. Depois de 88 é o lulismo. Não é isso? E antes é o gentulismo. E indo contra o Chico... O sociólogo do Chico... O sociólogo, por favor. Chico Francisco... Oliveira. Chico Oliveira, não é? Indo contra a perspectiva do Chico Oliveira. O PT não foi uma mera continuação do PSDB. Eu diria que o PSDB já estava sob o símbolo de Lula. Peraí, peraí. Você falou PSDB? Ah, você está falando do governo. Ah, entendi. Já estava sob o símbolo de um novo período. Esse período que eu chamo de lulismo. Gente, olha, tem uns comentários interessantes aqui. Eu vou aproveitar, deixa, você falou do Lula, para falar de uma questão da política. Olha que interessante. O Carlos Balestro está aqui. Minha ideologia política diverge pontualmente da esquerda. Contudo, entendo o posicionamento e respeito vocês. Não trago ódio no coração como boa parte do gado. Estou aqui para aprender e refletir. Ah, se todos os direitistas fossem assim, né? Como diria o Vinícius, né? Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Skylab, obrigado, Balestro. Seja bem-vindo. O Werneck está aqui mais uma vez. Skylab sempre utilizou a internet de modo efetivo. Presente no Twitter desde a época das entrevistas com o Jô Soares, que foram incríveis. Aliás, eu assino embaixo do Marcelo Werneck. Paulo Lima dizendo... Skylab poderia comentar se a PM do Rio de Janeiro está fazendo uma GLO, como em 2018, para fins bolsonaristas eleitorais, contrariando o STF. Como é que está o clima aí no Rio de Janeiro, Skylab? Político. A gente está vendo que está chegando a hora do freixo. Mas a equação... Você sabe que hoje acendeu o sinal de alerta para mim. O PSB se retirando quase que de maneira perigosíssima e definitiva de uma aliança com o PT em 2022. Não me surpreende. Não me surpreende. Não me surpreende. Mas eu queria que você falasse um pouco do Rio aí, do clima. Como é que está essa pergunta aqui do Paulo? Gustavo, o que acontece no Rio de Janeiro se alastra pelo país todo. E que eu venho falando isso já há muito tempo. Tem sido quase que uma repetição contínua. O grande problema é que o novo governo de esquerda, que vai voltar em 2022, vai ter que repensar todo esse mundo. O que tem como? A Polícia Militar vem em todos os lugares. Até o... Qualquer confusão, qualquer merda que rola, tem alguém da Polícia Militar? O que? A Polícia Militar tem que ser repensada como instituição. Eu estou falando isso há muito tempo. E nem eu sou eu. Quem fala muito nisso são outras pessoas. O sapato, o sapato, o sapato. É um resquício da ditadura. Quer dizer, não foi criada na ditadura, mas é um resquício dos desmandos. O cara botou uma câmera no barracão dele para ver a polícia entrando, invadindo e tal. Sem nenhum roubando. Sem nada. Sem nenhum... Sem nenhum escrúpulo. Então, cara, não é um caso. É isso que eu quero dizer. Se fosse um caso isolado, um outro caso... Se avoluma tantos esses casos, que aí você tem que assinar, você tem que ligar o botãozinho vermelho. Como instituição, tem que ser repensada isso. Os desmandos, as invasões de favela, as mortes que vêm ocorrendo, as crianças assassinadas. Isso não é de agora. Entendeu? Então, eu acho que a instituição da polícia militar tem que ser repensada. E essa vai ser um dos grandes desafios do novo governo de esquerda. A partir de 2022. A partir de 2023. A polícia militar tem que ser repensada como instituição, cara. Ou não. Com toda certeza... Você pode contabilizar tudo o que está ocorrendo no Brasil intimamente. É muito raro não ter um braço da polícia militar ali, alguém... Ah, mas as pessoas... É, mas aí você vai falar assim... Ah, mas as pessoas são humanas. Elas erram. Porra, mas quantos, né? Quando a volume... Os casos são tantos assim... Aí não é só uma questão pessoal. De sujeito. Aí já é uma coisa mais estrutural. Então, essa é uma posição. Você não pergunta no Rio de Janeiro... O grande problema do Rio de Janeiro é a polícia militar, cara. E essa instituição tem que ser repensada. Desmilitarizada, no mínimo, né? No mínimo. Eu acho que o próximo governo... Essa discussão tem que ser feita com muita coragem. Mas eu acho que o xadrez ainda está um pouco difícil. Agora, não vai poder se fugir dessa questão. Tem muitas coisas... É o maior desafio da vida de Lula. Agora, deixa eu só trazer aqui... Eu não sei se é o Monark mesmo, mas ele está dizendo... Está no seu canal, viu, Skylark? Estou com o karma muito para baixo. Se for o Monark, de verdade, você sabe o que eu estou pensando aqui? Acho que a gente podia chamar ele para conversar em algum momento. Você entendeu? Para ele poder falar um pouco também fora da bolha dele, sabe? Por que não? Não sei, porque você teve três vezes lá com ele, né? Enfim, você tem um... Monark... Exatamente o que algumas pessoas falaram. Monark tem nada de nazista. Tem nada de nazista? Não, é um ingênuo. A gente sabe os estudos da Hannah Arendt, né? Os estudos da Hannah Arendt, daqueles generais que participaram do nazismo eram pessoas de família. Eram pessoas que viviam cotidianamente como pessoas comuns. O problema, às vezes, é esse. O problema é o pessoal comum. Por isso que essa reação é importante. Repito, essa reação é uma reação saudável. Não é uma reação doentia, não. É uma reação saudável. Entende? Skylab, vamos falar... Deixa eu lembrar uma coisa para a gente fazer esse último bloco aqui. O PT fez 42 anos. Você traz, você construiu aí uma visão sobre o período pós-constituição, que é a do lulismo. E a gente sempre debateu muito a questão do Lula, da importância do papel que ele exerce. Agora, de fato, o PT é um acontecimento muito nos termos do Badiou no Brasil, a meu ver. É algo que furou um pouco, que entrou numa espiral de universalidade por toda a sua heterogeneidade de construção, por tudo que aguentou, toda a perseguição que sempre teve na origem e chegou agora aos 42 anos com, enfim, popularidade alta, mas continua sendo violentamente em setores hoje, creio eu, que minoritários na sociedade brasileira, ainda, digamos, demonizado, criminalizado. Qual a sua visão, a importância do PT? Você que nasceu aí, você que viveu o seio brisolista aí, que foi brisolista e tudo mais, como é que você vê o PT hoje depois de tudo que aconteceu, ainda presente e trazendo pautas novas para a discussão com a população brasileira? Você sabe, eu vivi muito intensamente, até a idade me leva a isso. Eu vivi com muita intensidade nos anos de 89, que era o período do governo de Brinzola, do Rio de Janeiro, e da eleição. Nós fizemos de tudo, do nosso eleito, fizemos de tudo o que aconteceu. e eu ficava muito revoltado. Ele chegou tão perto, chegou tão perto, quase que era o Brinzola para disputar o segundo filme com o gol. Perdeu 2 mil votos. 100 mil votos, né? É, cara. Mas hoje eu compreendo que vem aquela história que eu estou te comentando. A gente já vivia uma outra época. O Brinzola vem... O Brinzola vem do PTB, cara. Vem do Getulismo. Era uma outra época. Era uma pessoa brilhante. Era uma pessoa brilhante. Não sei como seria o governo Brinzola. Aí é um exercício de imaginação. Como seria o governo Brinzola caso ele ganhasse as eleições. A quem diga que se ele disputasse o segundo turno com o colo, ele patava. Não sei. Aí é o exercício da imaginação. Mas eu acho que... Mas quando você fala de Rio de Janeiro, e aí eu vou falar como caiu. Até por onde essa figura veio, porque ela é uma... antiga representante do PTB. Antiga militante do PTB. Até a questão religiosa está envolvida. E eu falo isso porque nem conheço ela. Não tem nada a ver pessoalmente. Mas nunca conversei com ela. Eu sei. Mas acho que o partido deveria valorizar duas mulheres. Duas mulheres. A primeira é Benedita. Ela que tinha que estar disputando o governo do Rio de Janeiro, lá ganha essa situação. Ela. Ela que tinha que estar. Ela que tinha passado toda uma história para isso. Para disputar o governo do Rio de Janeiro. Ela era a única credenciada. do PTB. O PTB tomou uma atitude estranha. Não conseguia compreender a vida. Não conseguia compreender a vida. Mas ela também é a grande figura do governo do Rio de Janeiro. Você está falando esse ano ou 18? Estou falando... Era para ser 18? E ela não foi. Partiu naquilista. E continua sendo hoje. É o grande nome do PTB do Rio de Janeiro. Benedita. Tem uma história. Uma história de militância. E um outro nome. E vem de uma religião que também é complicada. por tudo isso. Ela tem que ser colocada como um dos nomes principais do partido. E o outro nome que o partido deve valorizar por tudo que ela sofreu foi a Dilma. Erros cometidos, claro. Ninguém está tirando. Ninguém está tirando aí que não tenha havido erros. ou erros. Mas a Dilma do Zé faz parte da história do PTB. O partido nunca poderá esquecer. Nunca. Está aí a visão do Skylab. Sempre surpreendente. Eu acho que você, na sua música, e ouvindo, e a gente vai ouvir de novo o Naquela Noite, você lida com contrastes para um linguista semânticos, discursivos, pragmáticos, cognitivos. Eu acho isso espetacular. Por isso que muita gente pensa erroneamente, e eu fui um deles, mas eu aprendi isso também com você e conhecendo mais a fundo a obra, que assim, não é humor. Não tem nada a ver. Porque os mecanismos do humor mobilizam contrastes. Mas a poesia também mobiliza contrastes, a literatura também, o cinema também. Então, é só a gente calibrar a nossa percepção desses contrastes. Eu não sei se você concorda com isso, mas, enfim, também não me interessa se você concorda ou se você não concorda. Eu estou falando aqui e pronto. Esse é o Rogério Skylab. E isso realmente tem essa potência. Vocês vão sentir agora, no final dessa live, esse anunciado Skylabiano, poderia dizer assim, rogeriano. Você sabe que eu adoro o seu sobrenome verdadeiro? Posso falar aqui? Tolomei? Tolomei! Tolomei, cara! O que é Tolomei? Itália, italiano. Italiano, claro. Bartolomei. Será que é uma redução de Bartolomei? De redução? Como é que é? Não, Bartolomei. Ah, Bartolomei. Não sei. Você devia abrir um bar aí no Rio de Janeiro chamado Bartolomei. Pronto? Mas diga, diga, diga. O que você ia falar? É uma família tradicional na Itália. Família tradicional. Rogério. É grande. Tolomei. Vulgo Skylab. Quando caiu o satélite, o que aconteceu na tua vida? Foi naquele momento que chamaram você já de Skylab? Não. Não, naquele momento eu fiz um samba. O samba do Skylab. O samba do Skylab. A gente vivia aquela paranoia de onde vai cair o satélite americano. Não sabia. Parece que caiu em cima de uma vaca australiana. Mas podia cair no Brasil, porque cair em qualquer lugar. É dentro desse clima de paranoia que eu criei essa música samba do Skylab. Que eu nunca gravei, porque eu não gosto de samba. Canta um pedacinho do samba do Skylab. Como é que é o samba do Skylab? Parece que tudo carece de exatidão. Enquanto que o samba no fundo tem tudo no coração. Por isso tá tudo ruim. Você é quem me faz assim. Nas cordas do meu bandolinho. Por isso tá tudo ruim. Você é quem me faz assim. Nas cordas do meu bandolinho. Ah, Rogério, que maravilha. Precisa gravar um disco de samba agora. Vou falar com o Leandro Braga hoje sobre isso. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Rogério, meu querido, sempre iluminando aqui todos os nossos caminhos, descaminhos. Pena que nós falamos pouco do texto. Podíamos ter falado muito mais. Porém, como no próximo programa, vamos falar da segunda parte desse texto. Esse texto eu dividi em duas partes. A primeira eu já remeti, tá lá no Brasil 247. E a segunda parte eu vou remeter ainda na próxima semana, né? Quarta-feira. Então, já me manda, já me manda hoje pra eu ir lendo. Você entendeu? Que ele me manda o texto na véspera. E tem 20 laudas lá. O Condinho não consegue isso, Cailar. Tem que mandar antes. Tá bom? Beijo, meu querido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Naquela noite cheia de estrelas Ela passava cheia de graça Asegurei pelos cabelos E enfiei uma porrada Ela gemia, ela chorava, e um passarinho iluminava. Depois peguei um caco de vidro e enterrei no seu umbigo. Ela honrava, ela gemia, um passarinho batia as asas, um violino tocava a valsa e a lua cheia iluminava. Com um alicate eu retorcia os seus mamilos tão delicados. Ela pedia pra que eu parasse e eu sentia, mas trem acalma, os vagalumes contracenavam e a lua cheia iluminava. E fui puxando, fio por fio, dos seus cabelos castanho claro. Em cada fio que eu arrancava, era uma lágrima, era outra lágrima. Os arvoridos com cor de prata, a lua cheia iluminava. E com a perícia de uma obstetra, por entre flores, por entre flores, eu estirpei de dentro dela um bicho horrível chamado homem. Os passarinhos, enrevoada, a lua cheia iluminava. A minha vida é essa história, por mais que eu pinte, é sempre escura. A minha vida pro que eu pergunto, não há resposta, mas de repente levei um susto. Olhei pra dentro da minha alma e a lua cheia iluminava. Olhei pra dentro da minha alma e a lua cheia iluminava. Olhei pra dentro da minha alma e a lua cheia iluminava. Olhei pra dentro da minha alma e a lua cheia iluminava. Obrigado.